E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Guilherme Preto e vou trazer para vocês as semifinais Como vocês sabem né galera, eu passei conseguindo chegar As semifinais aí, eu disse no último vídeo aí do PES Nas quartas de finais que eu acreditaria que a gente pegaria a Juventus E acabou acontecendo, como eu disse também Que a Juventus estava no nosso grupo né galera, no início da competição Então acabou que a gente estava se encontrando aí E vamos ver se conseguimos levar a melhor sobre eles aí O primeiro jogo agora né, o jogo em casa E depois eu trago o segundo jogo Para ver se a gente consegue classificar e chegar na final Beleza galera, se vocês estão curtindo o canal aí Eu estou voltando aos poucos aí galera Muito obrigado pelo apoio que a galera vem dando aí né Trouxe planta velha zumbi Vou voltar com a madrugada jogatina aí do terror Beleza galera, mas paciência Que eu estou voltando aos poucos Mas meu, muito obrigado a todos, a todas as pessoas que já estão comigo há muito tempo E quem vem se inscrevendo Seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal Beleza? Se está curtindo, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino de notificações Venha fazer parte da família de Rafael Gameplay Venha se divertir Venha brincar comigo e com todos aí Que fazem parte do nosso humilde canal Beleza? Então, bora para o jogo com o Rafael Gameplay Vamos tentar surpreender aí a Juventus Que para vocês perceberem A galera mudaram o ataque aí né No caso um jogador O Coman que não estava né galera Eles deram jeito de comprar aí Compraram o Coman E agora é Cristiano Ronaldo Coman e Kane O trio de ataque Desse timeço Que é a Juventus Mas o nosso time O nosso humilde time Acredito eu Que está muito bem entrosado Então Vamos para o jogo Já está tudo arrumado galera Porque eu não tenho muito tempo de gravação Então já vou rolar o jogo logo Porque Antes eu estava mostrando né A arrumação Do time né Quem está cansado e tal Mas agora eu já estou entrando nos jogos Diretamente Beleza galera? Porque como eu disse Não tenho muito tempo de gravação Então Vamos direto ao que interessa Que é o jogo Beleza? Ih galera Só esqueci de um detalhe aí né Esqueci de colocar o nosso Nosso uniforme da sorte né Que eu venho jogando né Mas tudo bem Não dá para confundir muito não Porque As coisas aí vão se contrastar Com o preto e branco Essa Da Juventus né E o vermelho e branco aí Da Do nosso time aí Fá é enorme Como eu sempre gosto de deixar Aí né galera Como vocês sabem Eu fiz algumas cópias Bases aí né Já mostro o Cristiano Ronaldo Aí a fera aí né galera Monstruoso o Cristiano Ronaldo E o nosso E a nossa fera do nosso time né Rafinha O camisa 10 né E o Sinistreira Vindo lá né Com a cabeça branca Aí né galera Editei ele né Coloquei o cabelo dele aí Branco né Tipo um moicano Branco aí mais ou menos Então bora para o jogo E vamos ver se a gente consegue Fazer uma boa partida Lembrando galera Que nos outros vídeos aí Vocês podem acompanhar Vai estar aí Para vocês aí Viu galera Mais ou menos O nosso time Aos pouquinhos aí Para quem está chegando No canal Eu vou explicando aí Qual é O objetivo nosso né Que é Quando eu comecei Esse modo Carreira aqui Eu comecei ele né A galera já sabe aí Que já está comigo Há algum tempo aí Que é O objetivo é levar Opa O Boé já recebeu Já Nossa Que bolão daquele ali O Kelly joga muito Viu galera O Kelly tem uma O Kelly já vem falando Em algumas partidas Ele e o Rafinha aí Que bolão hein Movimentação do Borreia aí Que é Um grande centroavante aí Que aí ó A cópia base dele Esse rosto aí galera Não vem né Eu fiz a cópia base dele Também tem um Eu explicando Como é que se faz Cópia base aí Quem quiser acompanhar aí Né É só É só olhar os vídeos aí Que vão Vai tá aí galera Tem um Um videozinho de cópia base aí Como é que se faz Né Pra você Não jogar com os jogadores Com rosto genérico Né galera Porque com a face genérica Que é muito É muito ruim né galera Eu particularmente Eu particularmente não gosto não Eu já tenho bastante tempo Fazendo cópia base aí E aí eu tô trazendo aí Pra vocês aí Aos pouquinhos né Voltando aí Com o nosso Cristiano Ronaldo Difícil marcar cara Olha ele ó O cara Cristiano Ronaldo É brincadeira Cristiano Ronaldo Ó o Malice aí também Eu editei viu galera Botei um cabelão azul Nele aí Pra dar uma Um Um tchan diferente aí Né Uma coisa diferenciada aí Nosso lateral O nosso lateral O titular galera Ele tá cansado né Então eu entrei com Aquele Aquele que era titular né Na verdade Que já vem aí no time Aí eu entrei com ele né Ó o Kelly recebendo aí O Masquerano encostando O problema é que as vezes O meu time quando chega Ele não movimenta tanto Tem a nossa fera aí Que é o Sinisterra aí né galera Eu chamei ele de sinistro né O Sinisterra aí O Sinisterra Vou dar o bote não Porque o Calma é muito rápido né Eu quero não aguentar Compa ele não Vou ter que chegar aqui Na minha marcação Chega pra Compa ele aqui Porque se ele botar A bola na frente Ele dificilmente Dá pra pegar Ah Sinisterra Bora garoto Essa marcação Olha o que você viu O contra-ataque deles São terríveis aí No contra-ataque aí Ah o Kenny Caramba Cara ele errou o gol Cara Porque ele não costuma Perder esses gols não Ele não costuma Perder esses gols não Eu dei muita sorte ali Boa garoto Isso Lá Sinisterra Chega batendo garoto Golaço Que contra-ataque lindo Romário aplaudiu O homem era o Romário Que era Romário Romário né galera Sinisterra aí galera O nosso melhor jogador O nosso melhor jogador Do time né É o seu Posso dizer no geral O Rafinha É o segundo melhor O cara que comanda O meio campo Mais o Kelly ali Né Jogador aí É um achado Como eu disse No outro vídeo Galera Pra quem tá acompanhando Aí né É o Sinisterra Um jogador aí Que foi um achado Ele é muito bom Evolui muito Ele é muito veloz E muito habilidoso E também galera Ele chuta muito bem Tanto com a direita Quanto com a esquerda Ambas as pernas Ele consegue chutar Muito bem Finalizar muito bem Pra quem Gosta de jogar Né Buscando novos talentos Assim como eu gosto De jogar buscando novos talentos Né galera Montando o time Com novos talentos Porque eu acho Que fica um pouquinho Muito É Fica muito assim É É Um pouco Um pouco de mesmice Você que sempre tá comprando Os mesmos jogadores Jogadores muito famosos Né É É Você montar um time aí Né A não ser se for pra poder jogar No particular E sim né galera Que a gente joga pra Pra A gente joga pra poder montar Aquele time maço Né Eu Particularmente Eu quero fazer isso Quando chegar no Barcelona Que é o meu objetivo É chegar no Barcelona Viu galera Que desde o Pra quem não Não sabe né Pra quem ainda É Tá chegando no canal Agora né E pra quem ainda For se inscrever no canal Saber qual é o objetivo Maior Droga Eu tô tomando essa bola direta Aqui ó Porque o masquerano Tá muito adiantado É pro masquerano Tá aqui ó O masquerano Tem que vir nessa bola Alvo de cruzamento Kenny né Alvo de cruzamento É o Kenny né Marcação Bom Estou dando espaço aqui Bastante espaço no meio Então eu vou jogar aqui ó Boa Caramba cara Boa Nossa Eu ia bater Galera Se eu consigo dar o corte ali Com certeza Eu vou dar aquela pancada De fora da área Colocada Não Uma pancada Não está colocada não Que não Cristiano Ronaldo Até que Pra marcar o Cristiano Ronaldo O nosso lateral aí Ele é Um pouquinho bom Viu galera Porque ele tem Ele Ele é pesadão né Ele tem corpo né Pra encarar O nosso outro lateral Nossa Tirei ali Um susto Tira daí Bola pro mato Que é jogo de campeonato A gente Contra Juventus A gente não pode nem piscar Porque os caras chegam E chegam aí Com todo mundo galera Eles chegam E é difícil Esse rabiou aí mesmo É difícil roubar a bola dele Eles usam muito corpo né A jogada de corpo E como vocês sabem né galera O overhaul do nosso time Não é tão Não é tão alto Mas a gente Nós temos Uma grande vantagem Que é a velocidade Do contra-ataque Do nosso time né Como a gente Como a gente vai né A gente tá bem trozado Nosso time Eu consegui encaixar O ataque principalmente Muito veloz né Tirando o Borreio Que não é tão veloz Mas é um cara Que sabe proteger Muito bem a bola Né É também um bom finalizador Perdeu um ali Logo no início Mas Geralmente ele não costuma Perder né galera Ele geralmente faz Um faz dois E perde três Mas acaba fazendo dele Né galera Então é bem assim É bem legal Gosto muito de jogar Com o Borreio aí Né Como eu disse Eu fiz a cópia A base dele A cópia A base dele E o rosto Não é a face Né Ó Você tem que marcar Com cinco Seja jogador O Kenny ali O Cristiano Ronaldo Esses caras Quando domina a bola Você tem que marcar Você tem que marcar Com oitocentos jogadores Já adiantaram Já mudaram a formação Deles Já adiantaram o time deles A sorte é que nós temos Também né galera Uma velocidade Aqui um pouco de velocidade Com o Borreio recebeu Bateu o Borreio aí Segundo gol Já que ele perde Que bolão do verde Aí né Uma falha aí também Da zaga Do time É Das dois zagueiras Acho que O zagueirão veio pra poder Eu não sei qual o zagueiro Aquele ali Não me lembro Mas chegou ali Pra espanar ali né Chegou a chutar pro mato Ali Mas acabou que o Borreio Dominou Conseguiu dominar a bola Acho que é bom A gente segurar um pouco Aqui né galera Eu não vou lá em cima não Eu vou segurar um pouco Aqui ó E pegar eles no contra-ataque Porque eu já percebi Que a zaga deles É Esse Mesmo com o Pianic Eles tem um aumento de campo Rabiou o Pianic Tim máximo né galera O ataque aqui com Com o Man Cristiano Ronaldo Harry Kane É brincadeira viu galera Que time é esse Eu vou e eu vou tomar nas costas Sabia que eu ia tomar ali Boa Boa meu goleiro Segurou o Cristiano Ronaldo ali Cara O Cristiano Ronaldo não costuma Perder esses gols aí não Dificilmente hein Se eu passo ainda Vou fazer esse gol viu galera Pegar assim cara a cara ali Dar esse chapéu E emendar de primeira Viu galera Tô em busca desse gol aí É bem fácil dar o chapéu né Então já O problema é você conseguir passar E acertar o chute de primeira Antes dela quicar no chão Mas eu acho que eu consigo hein galera Tentando aí Não posso fazer isso com Não posso fazer isso com Marcação tão riva aí Isso chama dois Dois na marcação É isso aí Vamos sair no ponto Tá aquela tela aqui Boa garoto Volta lá Vou recorrer Fiz errado aí Opa Meu controle saiu aqui Saiu aqui um pouquinho Calma aí galera Vai voltar Pronto Saiu um pouquinho aqui Porque eu jogo né galera Como você já sabe aí Eu tô jogando Eu jogo com o Com o carregador né Carregador de celular Que você coloca né Aqui no controle do Xbox One Eu jogo com o Xbox One né Porque a Cada pilha que a gente compra aí Não tem jeito não Nunca dura Tem que ter um carregador de pilha Boa Isso garoto Botou o homem na cara do gol Aí no ar Aí Aí meu filho A jogada do homem O homem é O homem é É sinistro né O cara aí É o cara aí da 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 Champions aí Do campeonato holandês né Aí Romário aprovou de novo né Falar de Romário É falar de gol né galera Você já pensa já em gol né galera Então é o O gênio né O melhor que eu já vi jogar aí Dentro da pequena área Melhor que eu já vi galera Mas só consegui fazer 2x0 em casa aí Com Com É Em cima da Juventus galera Que É bem complicado aí Um time que tem um ataque aí muito forte né Eles vem muito forte aí Com esse ataque deles aí Né Essa comemoração aí é do Neymar galera Eu mudei um pouco Eu mudei a comemoração do Do Sinisterra né Estava com outra comemoração né A maioria das minhas comemorações São do Cristiano Ronaldo Que eu acho que é a melhor A comemoração mais legal que tem Assim na minha humilde opinião É a comemoração do Romário galera Do Cristiano Ronaldo Né É porque eu tô com o Romário na cabeça aqui Que eu queria falar com vocês né galera Que o objetivo pra quem não sabe É levar o Romário De volta ao Barcelona Pra quem não sabe O Romário né Foi ídolo no Barcelona Jogou no Barcelona Nos meados ali de 92 e 93 né É é é é é Ele fez muito sucesso aí com a camisa do Barcelona né Foi um dos craques aí É do campeonato Teve um campeonato Se eu não me engano Se eu não me engano foi 92 ou 93 Que ele arrebentou Se eu não me engano foi o artilheiro Eu sei que ele O pouco que eu me lembro né galera Tinha Reis Tinha Stoschkov né Era um craques também né O Romário e outro É O Stoschkov era Era húngaro Acho que era húngaro Não 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 era pra ter votado Isso aí Não é Era pra jogar lá na frente Nossa Tentou meter a bola ali Ia sair na cara do gol ali Meu time subiu demais Aqui meu time Droga Não pode passar essa bola aqui De jeito nenhum No meio campo ali Com um volante só Tentando fazer O Real Kim Tentando mitar ali com Galera Eu não vou fazer modificação Não porque o nosso time Tá muito bem aí Eu vou deixar pra fazer Alguma modificação Se alguém vier cansado aí Droga A Finha tá cansado Com certeza Bom Aqui o Senna Se consegue segurar Aí o Cristiano Ronaldo Ah Não Esse negócio de querer Sair jogando O Cristiano Ronaldo Já cortou pro meio Pra bater Viu galera Ah 2x0 aí Viu galera Não foi espetáculo A jogo não Mas Foi um jogo aí Que é muito É difícil galera Porque você A Juventus Ela vem Ela vem pra ganhar Né Agora vamos esperar Né galera É Vou trazer pra vocês aí Depois eu trago A continuação aí Né Só explicando rapidamente Se caso acabar O meu tempo de gravação Aí Né Eu trago Depois eu trago Pra trazer pra vocês O segundo jogo Da semifinal Da UEFA Champions League Beleza Espero que vocês Possam aproveitar Essa partida Conseguimos ganhar De 2x0 O jogo de ida E vamos ver Se no jogo de volta Se a gente consegue manter Porque já aconteceu Sim galera De eu sair com a vantagem E eu tomar uma virada Como eu já disse Em alguns vídeos meus Aí Né E também Já aconteceu De Aqui eu consegui segurar Sem tomar gol Mas já aconteceu De eu tomar virada De 2x0 aí E também já aconteceu De eu sair com um placar Num jogo Né Favorável E jogando fora de casa Eu tomar a virada E ser desclassificado Né É Quem vem me acompanhando Já viu que eu tenho Desclassificações aí No campeão No meu Nessa campanha Que eu venho fazendo aí Né Com o Romário como técnico Né Eu tenho desclassificações também Porque eu não volto o jogo Eu não retorno nada galera Se eu ganhei Ganhei Se eu perdi Perdi Se eu empatei Eu empatei E é assim Que a gente vai chegar Até alcançar o nosso objetivo Que é levar o Romário Para o Barcelona Beleza Espero que vocês tenham Aproveitado aí Espero que vocês tenham Curtido aí um pouquinho Aí né Do PES Que é um jogo bem legal De futebol né Assim também como é o FIFA Também Né Mas o PES É o que eu venho jogando Né E venho trazendo aí no canal Né Espero futuramente Trazer o FIFA também Viu galera Porque eu já joguei muito FIFA E quero trazer um pouco de FIFA Também futuramente Aí no canal Entre outras coisas bem legais Aí Que eu já tenho planejado E aos poucos Eu vou trazendo E aos poucos Eu vou voltando A trazer os vídeos aí E colocando o canal O nosso multicanal em ordem Com jogos todos atualizados Né galera Que faltam alguns jogos Para a gente terminar E eu vou terminá-los Então Espero que vocês tenham um pouco De paciência aí E continuem me acompanhando E me apoiando Assim também Como vocês sabem Que se vocês precisarem de mim Eu também Estou sempre aí À disposição Para ajudar vocês Ou qualquer pessoa Que vocês precisem Que precisem Da nossa ajuda aí Né galera Porque a união Faz a força aqui dentro Do YouTube E o YouTube tem espaço Para todo mundo Acredito eu Que todo mundo se ajudando Todo mundo consegue crescer Juntos Beleza Então um grande abraço Até o próximo vídeo E eu fui Valeu galera Tamo junto aí É nóis Gente Fala Fala Bruninho Eu fiz o X1 aí Com o cara aí Com o inscrito aí Que eu não lembro o nome É Infelizmente ele ganhou Porque eu estava lagado Lagado É sério Estava lagadinho Bom recadinho No final do Bruninho aí Porque eu adicionei Na verdade Uma amiga nossa aí Do canal Inscrita E aí o filho dela Jogou com o Bruninho Jogou planta Vezubi E eles jogaram também Fortnite aí Bem legal ter jogado Isso aí Eu queria ter gravado Mas O Bruninho estava jogando Eles estavam empolgados Os dois jogando Bem legal A parte Eles brincaram aí A tarde toda Praticamente aí Fazer amizade É muito legal No videogame Jogar Poder jogar Um dia Eu terei oportunidade De jogar com inscritos Também Não só futebol Qualquer outro jogo Vou adicionando aos poucos A galera aí Que tem o Xbox One Que a gente poder ir adicionando Também Acredito eu Que dá para jogar com o PS4 Também Quem tem PS4 Jogar um futebol Jogar um Planta Vezubi Jogar jogos de qualquer categoria Porque eu sou apaixonado Por jogar videogame Né galera Como vocês sabem Então Então assim galera Eu me despeço Até o próximo vídeo Um grande abraço Sucesso a todos Sucesso a todos As pessoas aí Que estão começando Que já estão Começando O seu trabalho Que já estão Há algum tempo Com o seu trabalho Dentro do Youtube Que está começando Muita sorte Boa sorte a todos vocês Um grande abraço Do seu amigo Do seu amigo Rafael Gameplay E até o próximo vídeo E eu Agora sim galera Eu fui